Lanchão de preguiçoso, super rápido, fácil e econômico. E para começarmos vamos precisar de 500 gramas de salsicha já cozida. Vamos picar ela em rodelas. Vamos retirar toda a casquinha do pão de forma. Reservar ao lado. E em um recipiente vamos adicionar todas as nossas salsichas. Uma lata de milho. Uma caixinha de creme de leite. Agora é só a gente misturar tudo isso muito bem. Logo em seguida vamos adicionar 200 gramas de requeijão. Três colheres de sopa de ketchup. Sal. Orégano. E vamos voltar a misturar tudo isso muito bem. Agora é só a gente reservar ao lado. Em uma forma vamos adicionar um pouco de massa de tomate. Vamos espalhar muito bem. E logo em seguida vamos adicionar as nossas fatias de pão. Adicionar todo o nosso recheio. Vamos a ajeitá-lo. Logo em seguida vamos adicionar um pouco de cebolinha. Moçarela. Mais uma camada de pão. E vamos cobrir todo esse pão com molho de tomate. Vamos espalhá-lo. Logo em seguida vamos adicionar mais um pouco de moçarela. Orégano. Vamos levar ao forno até todo esse queijo derreter. E quando estiver assim já está pronto. Super fácil, rápido, sem contar que fica delicioso. E essa foi mais uma receitinha. Eu espero que tenham gostado. Um forte abraço. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima. Tchau.